A compulsão alimentar é uma doença psiquiátrica, um distúrbio psiquiátrico em que o paciente come além do normal. Ele come grandes quantidades de comida, além do que comeria numa situação normal em um curto período de tempo, associado a um sentimento de culpa, de vergonha e perda de controle. O paciente não consegue dizer não. O paciente come, come e não consegue parar de comer. O paciente perde esse controle e se sente culpado. Há um sentimento de tristeza, há um sentimento de impotência, de culpa ligado à alimentação. Importante também salientar que no quadro da compulsão alimentar, o paciente não exerce um comportamento punitivo, diferente da bulimia em que o paciente vomita, o paciente induz o vômito. Na compulsão, o paciente tem aquela sensação de culpa, mas ele não exerce algum evento, algum comportamento de punição associado ao fato.